A segunda fase de comentários de respostas foi a respeito da prescrição e da prescrição do Ministério Público. Porém, pela mesa, eu vejo que eu vou começar comentando algumas coisas sobre a Gabi Amigo. A primeira questão é o que existe de suspensão das próximas abriências feitas pelo promotor do Ministério Público, cancelado por outras pessoas. Preciso explicar que, por lei, não pede a você, não pede o seu secretário-executivo, ou hogar os alunos das comunidades que estão acessando o Estado, decidir-as e, eventualmente, suspendê-las, são uma razão suficiente para isso existir. E podem ser de dois tipos. Uma primeira razão é se houve alguma irregularidade do processo de organização, de organização, de organização, de organização. Já falei que, aliás, a questão de organização foi levantada do senhor, do senhor Luiz, a questão da publicidade. E é uma possibilidade de adequar a organização da organização do governo que não pode funcionar. Então, publicidade está sendo prejudicada por simplesmente uma questão de confiança langsam, que é o trabalhador, porque não. Se ele não controlar que o professor dele fez a publicidade ou o posto da verdade, isso invaliva a organização do público e faz natuurlijko que a gente não pode A gente vai ter que atender sobre todas as certezas de movimento, o ponto de vista da modernização, a comunicação, está tudo regulado. Se existir alguma outra razão do que não é que se passa aí, se essa ideia é que se compõe um técnico, analisa a questão da música técnica, a produção do vídeo, a produção ambiental, vai ter que dizer agora se a gente vai conseguir sobreviver tudo ou não. E as coisas que acontecem sempre se explicar com os senhores porquê. Já nesse momento, eu não sei como é que se pudesse convocar as audiências públicas, mas eu só convoco audiências públicas que são pequenas por um ano que se desabou o que é a certeza. A ideia é que nós estamos com a realidade, com um tipo de licença, protocolar no fim. E se a lei da União do Estado de São Paulo tem que ser feiturista da sociedade, particular da nossa, constituição estadual é mais rígida nesse ponto, porque as próprias novas não foram na lei da Constituição Federal. em São Paulo é obrigatória, se o empreendedor pode potencialmente causar de impacto significativo no meio ambiente, obviamente tem que ser sugir por meio ambiente, não esquece de ser sugir por meio ambiente, tem que passar pela indivídua da sociedade, tem que passar pela audiência pública. O negócio do caso é, a possibilidade de impacto significativo de fiches turísticos produtivos é a mesma coisa a certeza, e a certeza que comenta como um público e para que seja realizada a audiência pública que nós estamos fazendo agora. A representante da certeza da mesa tem certeza que a senhora vai dar essa decisão aqui sozinha, vai levar a questão das instituições superiores para avaliar esse objetivo, e para que se suspeitam as audiências públicas, obviamente se socorrem os seus servos avisados. Uma outra questão de coloca no seu serviço, que eu já respondo, é... para que foi, uma outra questão que fez a pergunta, foi uma questão do governo dado aos produtores, obviamente se tem dois, três, quatro, cinco produtores, não quero explicar mais, né, são os servos para cada um, assim como os servos para cada representante que a gente recebeu. Obviamente, por algum tempo, a regulância do Ministério Público é uma representante dentro dos direitos públicos na sociedade. Isso pode estar inspirado pelo objetivo do Conselho. Então, será que você deveria mudar? A questão será errada, a questão será errada, a questão será errada, a questão será errada, e quando houver uma mudança da normativa, se aceitarem, se acatarem, essa ideia é que, um grande, a normativa do passado não existia esse segmento provocando o Ministério Público. a gente, está se sentindo nem um velho, a produção da normativa, que a gente conhece o público, e feitas que estão aqui varem ali, eles estiveram compreendendo, que é heredalista do Conselho Público, eles estão no seu trabalho. Isso vai ser realmente, o que você acha que é a de vocês, que a gente não conhece, que se consiga não nessa construção, é que só depender isso, sim ao lado de outros hábitos, mas poderes serios. A questão do discurso da violência, eu acho que a gente não sabia o mesmo esconder. Eu já fiz o avanamento com o representante, mas eu acho que a gente vai concordar. Eu vou contar agora o senhor do nosso ao aqui, e vamos ficar com o que a gente deve, para que a resposta seja importante. Bom, o senhor da verdade é que a série de populações aqui, eu tenho que dar um pouco mais que eu pude para estudos que eu apresentar isso rapidamente. Então, algumas que estão ligadas para o projeto executivo, eu tentarei esclarecer. E, pessoalmente, também a empresa consultora, para que a gente responda a carácter de movimento ambiental. Eu lembro que a primeira discussão que eu quero contar, com relação ao sistema do governo regional, que foi relatado nessa discussão, realmente, do IAE, ou tratou em julho deste ano, a elaboração do Instituto de Viabilidade Técnica e Econômica, que é um sistema que vai ser responsável pela construção, distribuição da água, armazenada no sistema de laboratório, que é uma rede de conduz, do IAE da água, aqueles pontos, conforme o produtor técnico de Shell e de Cônia, dos municípios acima da canadinha que ele passou, que ele está diretamente pela compasão ambientalizada, e dos municípios de baixo, que estariam não contemplados em caso de não haver a realização da construção do governo. A gente está fazendo esse estudo, e um prato de 10 vezes vai ser concluído, exatamente, para estudar, no melhor graçado, desse ponto de vista, sempre considerando como uma técnica ambiental, como uma empresa intelectual, para que ele consiga fazer de forma, otimizada, essa distribuição da água. Apesar de se tratar da construção de viabilidade, é, na verdade, a gente sabe disso, e se a gente consegue, a gente consegue, através de todos os municípios, até disponibilidade de cada município, de necessidade de não visitar no município, a gente tem que chegar em um traçado aí, no sistema de viabilidade, que possa atender o maior requisito de viabilidade. Acho que dá um trigo propósito mesmo, de levar para o final esse trabalho, e para transformar o tema de estabilidade, com relação ao tratamento do estudo que foi levantado aqui, é, realmente, os estudos que foram construídos, o recaminho, mostram que a qualidade da água, que o Rio de Janeiro do Caio, é, deixa desse jardim, e, em verdade, uma informação que eu tive na Prefeitura, que é claro, é que o município está corretando, então, com 73% e 70% dos votos do caráter da cidade. Para ali, tem que ter direito! Nós somos todos, que nem são públicos, 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 que nem são públicos. Tem um espírito de Argadas, e nós podemos explicar que ainda não temos há tempo, mas, por exemplo, o município de Argadas, o município de Argadas está em projeto, com uma população integral, que vai fazer os professores que assistiram a ter acesso a todos os votos da cidade, não é claro, tá? Então, nós solicitamos a Prefeitura, toda a população que a gente já fez esse projeto, inclusive, graças a alteração, essas pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, para ter dado, por que, que os levantamentos feitos, os estudos, e também, pelas cintestes, entre os 2010 e 2012, vão usar a qualidade, em alguns casos, uma norma ruim, na área de um lugar que está, aparece que, a situação, na estação, em relação ao 2013, então, as emissões, com os cintestes, nas redes, o que é que pega esses estudos, e o outro, o próprio consórcio, que lá no Morro, que é a mesma, fez, naquele colega, da mostra, da tarde, da tarde, da tarde, da tarde, e, o que pode até acontecer, é que, nessa, nesses últimos, últimos meses, né, a vazão desse futuro, acho que, acho que, o imposto, o imposto, que seja, o imposto, o imposto, nesta, o imposto, o imposto, o imposto, o imposto, dezembro, e, o imposto, o imposto, os dados, a maior consideração, o imposto, como se pode ver, é, pode ser explicação, da qualidade, que é a manter, nesses, nestes, a mostrar, nesses, na data. É, com os dados ideológicos. No estudo, o projeto executivo foi considerado a década em 2007, em 2012, em 2012, e nós vamos começar a elaborar o secretário de histórias até a única coisa, até a única coisa. Nós já estamos elaborando as palavras. São as populações aí para considerar esses dados dos dólares. Com relação ao outro assunto, é uma base de segurança para a população atrizante das barras, nós temos que informar que faz parte desse novo projeto executivo, e a elaboração do plano da segurança da barragem. Então, nós recebemos toda uma abordagem, todo um estudo, uma análise, onde o início da segurança das pessoas da barragem, de acordo com a legislação de disciplinações para exatamente os problemas de segurança da barragem, quando eles falam sobre o início de 2012, de 2010, dos cidadatos, com a legislação do Conselho Federal Nacional Almirras, com a legislação denytикаバイceres, a legislação de inglês vão dar uma moderna, na segunda parte da página, é uma pasta muito importante, né? É, tem que estar... E... ...empreender os projetos das obras toda a pasta, se faz o possível, né? Isso dá sempre a ter. Com relação à elaboração de dois reanimos, e uma das duas parágrafas que tem na verdade, são... é... é um regamento explicado das duas organizações, quando veio os trabalhos, os dois que nós temos, é tudo, a moralidade, o escudo, e também os turões, tá? É... Isso até, do ponto de vista estratégico, como a educação das equipes, é natural, se uma equipe vai fazer o trabalho, principalmente no município, é... que é próximo, ouro, existe essa aproximação, porém, de conveniência, de comunidade dos trabalhos, né? É... A operação da estrada do peixe, foi questionada, tem que pagar esse transporte, do... dos peixes, pelo caminhão, né? da... evidentemente, é um curso, eu queria dizer também, que um dos, um dos objetivos, do estudo, do sistema indústria regional, um dos objetivos desse estudo, é... provou o melhor, a medida institucional, da operação do sistema, tá? Qual sendo a forma, o que de identidade, qual identidade, que seria responsável pela operação, do sistema indústria regional, da rádio, da rádio... então, é... é assim que, que vai... que vai ficar lá, o seu credito vai ser, que vai ficar, a... das posições... tá? É... Obrigado. Mas o projeto é o mesmo? O projeto é o mesmo ou é diferente? Posso perguntar de novo? Não, é que ele está explicando, eu só queria saber, é a pergunta que eu fiz. Não, mas eu só quero saber se é o mesmo projeto ou se é outro projeto. Já passou. Ele está falando agora, ele tem que explicar, então manda ele explicar. Então manda ele explicar o que é, porque não dá para entender. Ele explica então o que é. Não, não vai. Vamos fazer as coisas direitos, vamos fazer as coisas direitos. Já está tudo errado. A regra... Ah, que regra meu, está tudo errado. Regra. Tudo errado. Regra. Compre. Então, é outra questão que estão sendo utilizados os dados do projeto Lárcio. Pode até ter um livro, né, pegando as portas. Como foram apresentadas, mas na verdade todos os dados já foram atualizados para poder melhorar a a realização da realização dos estudos ambientais, que não está sendo um preço também, e o tratamento das propriedades, tá? Tudo isso nós estamos tratando já com essa nova volta para o país. A gente está fazendo e qual é o projeto que eu queria tratar ao IAI, que eu quero buscar a força do IAI. Eles são, não se trata só do IAI, mas se pode ficar para poder melhorar o projeto, e que dá dois projetos, dois projetos, e dar o valor que foi contratado para todos os grandes projetos. O que eu gostaria de publicar é que nós temos o site do Sistema Procurador DCJ.com.br, através do que o pessoal pode ser colocado em suas dúvidas, para a gente tentar agradecer de novo, para permitir falar sobre as questões implantadas, e essa é uma ajuda do pessoal da consumadoria, de carros, ou de carros. E o Sistema, que eu coloco agora assim, não sei se a gente está sendo conhecido com respeito dos estudos na verdade. Obrigado. Ok, nós vamos continuar com a audiência pública, mas eu vou ter que dar a palavra a professora e a Cris, que faz as discussões da mesa, pede desculpas e reconhece o que falou, porque é bom, porque o senhor Pascal López se inscreveu para falar em um processo de trazido à mesa de conversão. Obrigado. 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 Obrigado.